O assunto já virou súmula no STJ e pode até se transformar em lei. Quando o suposto pai se recusa a fazer o exame de DNA, ele gera a presunção da paternidade. Agora o tribunal analisou o outro lado da situação. Se é a mãe que se nega a submeter o filho ao exame, a justiça entende que o homem não é o pai da criança. No dia seguinte ao nascimento da pequena Sara, Tiago foi ao cartório para garantir à filha um direito fundamental, o de receber o nome do pai e da mãe. Eu acho importante ela levar o nosso nome, ela ter o registro com o nosso nome, porque além do vínculo biológico, ela também vai levar um pedacinho da gente por toda a vida. Mas para muitas crianças, ter esse direito garantido é bem mais complicado. Ao serem registradas, falta um dado, o nome do pai. E para que a criança tenha certidão de nascimento completa, começa uma batalha para comprovar a paternidade. Quando a mãe vai realizar o registro e que não tem o nome do pai, o cartório vai indagar quem é o pai, ela vai declinar o nome, o endereço do pai, e aí vai ter todo o início, através da promotoria da defesa da filiação, que vai ingressar com uma ação de investigação de paternidade. O pai pode reconhecer a criança espontaneamente, sem a necessidade de uma ação de investigação de paternidade. Mas caso isso não aconteça, entra em cena um aliado quase 100% eficaz, o exame de DNA. O DNA transmite as características genéticas dos pais para os filhos. É como se fosse uma impressão digital herdada do pai e da mãe. Por causa da precisão do exame, ele é utilizado para confirmar o vínculo biológico entre pai e filho. Na investigação de paternidade, se o suposto pai se recusa a fazer o exame de DNA, a justiça entende que ele é o pai biológico da criança. O entendimento já foi editado em súmula pelo Superior Tribunal de Justiça. A recusa de DNA de submeter-se ao exame é redunda em desfavor do suposto pai. Porque aí, através de um mínimo de lastro probatório, aliado com a fala da representante legal do menor, então é tido como suposto pai aquele a quem é atribuída a paternidade. A mesma linha de raciocínio utilizada pelo STJ, ao considerar que a recusa do suposto pai em fazer o teste de DNA serve para demonstrar a paternidade, foi aplicada a outra situação, quando a mãe não permite que o filho faça o exame. Para o tribunal, se isso ocorre, é porque não há vínculo biológico entre o pai e a criança. No caso julgado aqui no STJ, um homem conseguiu a anulação do registro civil, porque teria sido induzido a reconhecer um filho que não era dele. O STJ, ao meu ver corretamente, afastou a ideia da parentalidade sócio-afetiva em razão desse sentimento claro de repulsa, de indignação do pai que se sentiu enganado. É preciso deixar claro que só é possível anular o registro de uma criança se ficar comprovado que o homem que a reconheceu como filha foi induzido ao erro. Não existe a hipótese de, por exemplo, o pai se arrepender de ter feito o registro de nascimento do filho e querer cancelar esse registro, ou mesmo a mãe, ou mesmo o pai e filho comparecerem em um cartório tentando cancelar o registro. Ou seja, somente se anula ou se retifica um registro de nascimento com o processo com ordem judicial. Amor, mentiras, brigas, mágoas. Uma série de sentimentos envolvendo as relações entre mães e pais que afetam diretamente os filhos. E nessas confusões entre os adultos, é fundamental que a criança não acabe virando brinquedo. O que não é positivo de maneira nenhuma é ao outro extremo, quer dizer, pai e mãe tomando os seus filhos como objetos na disputa. Legenda Adriana Zanotto